A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Não, 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 não. Para, para! Para, para! Para, para! Para os jogadores, pá. Para os jogadores, pá. É o que sai! 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 Sai, pá! Foda-se! Os dois de parelho parece que estavam à esfera do arco marcado. Está. Fico-a, vai! Estava ali, não, não. Fico-a! O do Anular. É, também, eu dez. Estão por isso, é um pequeno, um pequeno... Ficou. Ficou, não há um canto? Ficou! Ficou? Ficou. Ficou? Ficou! Não dizia o reumático, não dizia o dos outros, mas já te comprou. Já estás a foder a fenomeja. Cá. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É sinal que tu és rodando de ilha, que eu fudo com a bola, pá! Sol, sol, sol! Vem lá, que vem! 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 Vem lá! Vem lá! Outra vez, olha! Qualidade, pá! Qualidade, pá! Que qualidade, pá! Vá, encosta, encosta! Suba! Uma cara de luz! Uma cara de luz! Olha aqui, está primeiro! Vá, para aqui! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Vamos matar a luz, não é isso? É! Sol, sol, cuidado! Cuidado, cuidado! Sol, sol, sol! Sol, sol! Sol, sol! Sol! Sol, sol! Sol, sol! 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 Oi! Já passaste? Vai para dentro! Grande a paz! Já viste que ele ia balhar! Grande a paz! Vamos, vamos! Olha para o jogo! Calma! Calma! Cuida a votar! Vai, vai, vai! 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 A esse cold dice, outhel? O saldo a esse? A esse cold dice! Mais, mais! Mais, mais! O que é que vocês são? Escaparem! Se não é naqueles abdominais! Como é que vocês estão? Deputado. A Boca do Leira. A Boca do Leira. Tenho uma boa boa boa. O que? O que? Não. O que? Não vai, não, não vamos provar. Vai se pular. Como é que você acha? Não vai, não vai. Calha! 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 Sobe, sobe, sobe! Ele é para baixo! Virem! 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 Vamos lá, carlitos, até o Arthur não ganha que tu jogas, filho. Põe-te fora do campo, vai lá! Vai, 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 vai! Ui, ui! Está vai, cara! Está vai, é isso, é isso! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Fui! Tito vôo! Tito vôo! Virem! 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 Velid, velid! Apenas a salva da minha. Dá apoio, dá apoio, dá apoio, entra! Não tem foi nada. Entra, entra! Olha o Vasco, entra! Como é que é possível? Me colheu a puta! Dá-me conta para a estatística, foda-se! Foi uma lisa que se desviou. Foi uma lisa que se desviou. É para a estatística, foda-se! Mas tem outros perigosos. O guarda-reço também tem peito rito. Igualidade. Vão! Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! Presta as costas, presta as costas! Vão, vão, vão! 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 Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Bete-o aí cima, bete-o aí cima. Abre, abre, abre. Abre, abre. Vai, cai. Ei, ei, ei! É isso, André, é muito bom, rapaz, é isso. Abro, quente, abro, quente. Abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro. O que é isto? Abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, abro, quente, abro, quente, abro. Abro, quente, 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 abro. O que é possível? O que é possível? O que é possível? O que é possível? Parabéns! Parabéns! Estava lá a senhora do costume É a senhora do costume Vamos casar com o meu outro Monteiro é o Francisco de Fortes Sigos Sempre com a toalha Ao pescoço No caso da Figueira No caso da Figueira No caso da Figueira Olá Olá Obrigado No caso da Figueira Nas Arquim Os rumores Como no caso da Figueira É a menina do Pai Da Figueira Desenvolvido 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 Oque vai ser O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?